E aí galera, tudo beleza? Ronaldo aqui do Tech Play com mais um vídeo e no vídeo de hoje estou trazendo o Galaxy S20 FE da Samsung O top de linha que veio especialmente para os fãs Então pessoal, nesse vídeo aqui eu vou comentar sobre as câmeras do aparelho Então sem te perder tempo, bora partir para o vídeo Pessoal aqui já abrindo o aplicativo de câmera aqui do aparelho Passar aqui um ponto a ponto para mostrar o que o aparelho é capaz de fazer e tudo mais Para ajudar aí no dia a dia, questão mais usual Essa parte de cena a gente vai entrar aqui na parte de configuração Na parte de configuração já vem ativado a parte de otimização de cena Ou seja, quando estiver mais escuro ele vai colocar a questão para ficar na opção noturna Quando você estiver apontando ele para algum prato de comida ele também vai avisar Algum patch, alguma coisa do tipo Também ele vai estar avisando para você sem nenhum tipo de problema Então eu acho bem interessante deixar ativado Mas caso você não ache tão interessante assim Basta desmarcar Ou bem aqui você vem Aperta para ativar Ou desativar Lembrando que ele vem ativado por padrão, beleza? O leitor de QR Code já vem ativado aqui Para tirar foto contínua você tem essa opção E aí nessa opção você também pode criar GIF Você pode escolher entre uma coisa ou outra Como é que você faz esse processo? Você tem que deslizar o botão da câmera Como é que você vai fazer esse deslize? Você vai fazer a seguinte forma Beleza? Arrasta para baixo Ele vai tirar uma porrada de foto em sequência, beleza? Aqui a gente tem a opção de tom de QR Code aqui na selfie Consegue colocar o frio ou mais quente Ficar mais interessante para você Beleza? Quanto mais opções Eu sempre comento pessoal Quanto mais opções o aparelho vai entregando para você Mais interessante ele vai ficar Método de disparo A gente agora vai encontrar o comando por voz O botão flutuante Exibir palma Para selfie Para mim essa aqui é a melhor opção De exibir palma Beleza? Você consegue tirar foto também Com o botão de volume Você consegue Quisendo dizer X Ou capturar Disparar Bota para gravar vídeo E ele vai começar a fazer esse processo Beleza? Então aqui das principais configurações Eu fiz aqui um ponto a ponto Para A gente dar uma olhadinha Em como realmente vai Funcionar essa situação E agora O HDR também Ele já vem automático Caso você queira Destravar Tem essa opção Beleza? Pessoal Partindo aqui para a questão de flash Ele tem um flash automático Tem como desabilitar o flash Que já vem por padrão Ou deixar ele ligado direto Que não acho tão interessante assim Pode deixar as fotos não Da forma que você quer Temporizador Você consegue colocar até 10 segundos Foto padrão Que é 3x4 3x4 Você consegue colocar 9x16 Ele vai esticando Para onde vai deixar bem reduzido Aqui na tela E o furo Ele vai pegar aqui A tela toda Beleza? Mas o ideal O ideal mesmo É deixar ela na 3x4 Para deixar na padrão Que é a melhor Situação que você vai conseguir De foto com ele Beleza? Isso aqui é o padrão De foto em movimento Essa opção Vai tirar uma foto Ele vai fazer como se fosse Um GIF E aqui E aqui A parte de embelezamento Está off Está desligado Você consegue criar filtros Aqui Colocar a intensidade E tudo mais Ele vai salvando seus filtros Aqui é o filtro padrão Parte de cima Que já Passada De uma forma Bem mais prática Agora vamos Passar aqui Para a questão Das câmeras Pessoal Como vocês podem ver Ele está na câmera padrão Que é a câmera wide Na câmera wide Você vai conseguir As melhores fotos Aqui com o aparelho Mas você também Tem a opção De usar a câmera wide Pegar o wide angle Para ficar uma câmera Mais aberta E a câmera de zoom Que ela consegue fazer Até 3x de zoom ótico Que é bem interessante Pessoal Se você está mais distante Você quer tirar uma foto Mais aproximada Daquela situação Você vai conseguir De forma Bem bacana Aqui 3x de zoom ótico O que é bem bacana mesmo Você não vai perder Nem tudo mais Como vocês puderem ver Aqui ela faz até 30 Mas aí já mistura Com o digital E já não fica Tão interessante assim Beleza? Tem o single take Que é aquela foto Que tira N tipo de fotos Vídeos GIF Foto preto e branco Nem tudo mais Lembrando que Já deixa aquele like Se está gostando aqui Do vídeo Se inscreve aqui No canal Se você está gostando Do conteúdo E eu vou deixar Em breve Para vocês aqui O vídeo Fazendo comparação Desse aparelho aqui Com o M51 Para ver quem vai mandar Melhor na parte de câmera Beleza? Está sendo mais voltado Por enquanto Lá na comunidade Do canal Entrando aqui Para a parte de vídeo Vou entrar aqui Na parte de configuração Novamente Vou mostrar para vocês O seguinte Que Você consegue aqui Agora Fazer Alteração de forma Bem mais rápida Da qualidade de vídeo Que antigamente Era ali E realmente Como eu fiz a atualização Aqui no aparelho Agora está de uma forma Bem mais prática E por exemplo Nessa opção aqui Ele está Full HD 30 Ele consegue fazer até 4K 60 quadros Beleza? E o mínimo Seria um HD 30 quadros Passando para essa outra câmera Que é a câmera Wide Ele também consegue fazer Passa aqui Olha Quando você marca O Full HD 60 Ele já desmarca As opções de câmera Se você botar aqui O Full HD 30 Ele vai abrir Todas as câmeras Para você fazer Esse processo Beleza? Caso você marque Por exemplo 4K 30 quadros Você vai conseguir Também Utilizar aqui As câmeras Numa boa Toda opção aqui Que você marca De 60 quadros Você vai conseguir Utilizar A principal Show de bola Vou botar aqui Novamente Para o Full HD 30 Você consegue Aqui ver as opções Você consegue Intercalando Na hora da gravação Sem nenhum tipo De mistério Beleza? Porque é show de bola Você quer um vídeo Mais estabilizado possível Você marca Essa opção aqui De super estável Beleza? Ele vai ficar Redondo mesmo A estabilidade dele Vai ficar Bem interessante Que é mais uma opção Aqui no aparelho Aqui também Nessa parte aqui de cima A gente vai encontrar A parte de filtros Consegue suavizar o rosto Gravar filtros também E agora aqui pessoal Você consegue colocar Mais opções ainda Esse aparelho aqui Ele acabou de receber A 3.1 A One UI 3.1 Está super atualizado Beleza? Assim como o top de linha Tem que ser Todos os aparelhos Tem que buscar Essa qualidade De manter A atualização Pessoal A Apple nesse ponto Manda super bem E agora Pelo menos a Samsung Por enquanto Está tentando Manter essa pegada Também Aqui você vai encontrar Modo Pro Panorama Comida Assim Para mim não faz Aquela diferença É mais uma foto Assim que ela vai dar Uma saturada maior Na comida Vai dar um tempero A mais E agora o seguinte Você vai conseguir Aqui fazer Super câmera lenta Também o vídeo profissional E o time lapse Beleza? Contando também Com o Bixby Vision Que é você Tirar uma foto De uma situação E buscar informações Daquele produto Que seja na internet O Airzone Você consegue fazer Rabisco no ar Criar o seu próprio avatar E tudo mais Entrando aqui Na parte de selfie Você consegue Tirar a foto padrão E dar uma esticada Aqui E tudo mais Lembrando também Que essa opção aqui É bem interessante Para a foto Marca a palma da mão Tira E ela vai registrar a foto Outro ponto aqui Que muita gente Acaba tendo dúvida É o seguinte Como eu tiro Esse barulho da câmera Basta você Muito mais prático Que esse Dá um toque aqui Você procura Por volume do sistema Você zera o volume Do sistema Você automaticamente Não vai ter mais Esse barulho De disparo da câmera Beleza? Bom pessoal É isso Pode ficar tranquilo Que a câmera do aparelho Aqui está show de bola A única ressalva Dessa câmera aqui Para mim Está na parte selfie Para filmar a noite Pessoal Realmente Esperava um pouco mais Mas eu vou mostrar Para vocês direitinho No vídeo Beleza? Que vai rolar dele Então show de bola Pessoal Espero que vocês tenham Curtido o vídeo Se curtiu o vídeo Já deixa aquele like Se inscreve aqui no canal Que ajuda muito Beleza? E se interessou pelo aparelho Vai ter link aqui Na descrição E comprando por lá Ainda ajuda bastante A trazer mais vídeos Como esse Show de bola? Então pessoal Aquele abraço E valeu